A entrevista coletiva com o atacante Everaldo, a primeira pergunta de Nilson Luiz. Everaldo, o que aconteceu no jogo? Vocês não entraram em campo, não houve disputa, só o esporte jogou? O que aconteceu? Bom, não entrar em campo é muito forte, eu acho que foram as circunstâncias, nós demoramos a se adaptar ao gramado, o gramado estava bastante pesado já no aquecimento, e com a chuva ficou ainda mais pesado, e pelas circunstâncias de ter um jogador a menos, acabamos tomando o primeiro gol muito cedo, isso complicou ainda mais, é como eu falei, talvez ali, quem está ali dentro de campo é uma tomada de decisão, e a tomada de decisão é rápida, ela é milésimo de segundo, e infelizmente aconteceu esse resultado, todos nós estamos indignados com esse resultado, o torcedor tem total direito em protestar, desde que seja um protesto pacífico, mas não pensem que nós estamos confortáveis com o que aconteceu, não, doeu, está doendo, está sendo difícil, mas hoje a gente se reuniu, já conversamos bastante sobre o assunto, todo mundo está indignado, e agora, como eu falei, doeu, está doendo, mas a gente já teve que virar a chave, buscar trabalhar, falar pouco, e trabalhar, é isso que tem que fazer. Pergunta de Marcos Valença, Lucas César, Cival Anjos e Vitor Hugo. O Bahia tem uma semana decisiva com a partida contra o Jacuí Pense pela Copa do Brasil e o Clássico Bavi no final de semana. Você é um dos mais experientes do elenco, como superar essa adversidade ou clima ruim com a torcida? A reunião de hoje entre elenco e comissão técnica apresenta alguma solução para fazer o time competir em alto nível? Bom, não é só o jogo de Copa do Brasil e o Clássico no outro final de semana, é um mês todo de decisão. Todos os jogos vão ser decisivos, tanto de Copa do Brasil, que é mata ou morre, jogos da Copa do Nordeste, todos os jogos a gente tem que vencer para buscar a classificação. Então, é um jogo onde vai definir muita coisa para a gente. Sim, a gente teve uma reunião, hoje entre nós jogadores, entre a comissão técnica. Obviamente, nós como jogadores não vamos externar o que a gente falou, né, dentro dessa reunião, mas o torcedor pode estar, pode estar, não digo assim, pode confiar no que vem sendo feito. Infelizmente, faz parte do processo, não é desculpa o que eu falo aqui. Ninguém queria entrar no jogo e perder da maneira como perdeu, ninguém. Mas infelizmente aconteceu, agora a gente tem que virar a chave, ver onde errou. Hoje o treino já foi diferente, tu já viu o sangue no olho de todo mundo. E não estou falando pelo que aconteceu, o protesto no aeroporto, não. Acho que isso, independente disso, acho que todo mundo sentiu, já viu que tem que mudar, o comportamento tem que mudar, dentro e fora de campo, tem que mudar. E é o que nós vamos fazer agora. Como grupo, nós estamos cientes do que aconteceu, estamos indignados. E é como eu falei, agora tem que dar sequência no trabalho, focar. E aí vai ser um mês muito decisivo para nós, tanto em Copa do Brasil como Copa do Nordeste. E baiano também, né? Pergunta de Samara Figueiredo. Everaldo, Paiva uma vez falou dos jogadores estarem de salto alto, entre aspas, e depois, dos 6 a 0, disse que os orientou em relação à condição do gramado. Como essas falas do treinador têm repercutido no vestiário e como recuperar a confiança da torcida após essas declarações? Bom, em relação às condições do gramado, nós trabalhamos a semana inteira, né? Focado na forma como o esporte jogava, mas as condições do gramado mudaram tudo. E é como eu falei, ali dentro, quem está ali dentro, é uma tomada de decisão muito rápida. E às vezes um lance define uma partida. Infelizmente aconteceu. Tivemos a expulsão ali, que nos complicou bastante. E acabamos tomando o primeiro gol muito cedo. Aonde vai por água abaixo tudo aquilo que a gente trabalhou durante a semana. Então, é como eu falei, é se indignar. A mesma indignação do torcedor é a nossa, como jogador. Como eu falei, ninguém quer entrar no campo independente contra quem seja para perder. Só que a gente tem que saber que, e com todo respeito, o campeonato baiano é uma coisa. A Copa do Nordeste e o Campeonato Brasileiro, ela é outra, completamente diferente. E eu acho que por conta de um elenco jovem, a gente tem que assimilar isso mais rápido. O quanto mais rápido possível nós assimilarmos isso, menos a gente vai sofrer. Então, enfim, o treinador tem o direito dele de falar o que ele quiser, de ele tomar as decisões que ele quiser. E nós, como jogadores, nós temos que acatar. Aqui é uma hierarquia, nós temos que fazer aquilo que ele pede. E agora, como eu falei, é trabalhar. Não tem muito o que ficar falando e buscando argumentos ou desculpas, não. É trabalhar e o torcedor, na quarta-feira, porque agora o Campeonato do Baiano vai ser um jogo fora, é o time sub-20 que vai jogar. Na quarta-feira é um jogo de Copa do Brasil, um jogo de mata. Então, eu tenho certeza que o torcedor vai comparecer. E as coisas vão mudar. E elas só vão mudar com o resultado. Duas perguntas aqui, meio que similares com o que você acabou de falar. Robson Nogueira pergunta o que a equipe deve fazer para recuperar o foco e dar a volta por cima na competição após sofrer uma goleada. E o William Falcão acaba perguntando, com o Bahia já classificado com o primeiro lugar garantido, qual a motivação dos atletas para esse jogo contra Itabuna? Você acabou falando um pouquinho também. O jogo contra Itabuna, como eu falei, é o time sub-20 que vai jogar. E isso nos dá tempo para treinar, porque, como eu falei, não é questão de desculpa, são fatos. É um time novo, onde vários jogadores chegaram há pouco tempo. Então, o time não está totalmente entrosado, muito por conta do calendário. Nós não temos tempo para trabalhar. A gente mais recupera e joga e viaja, o que dificulta bastante na questão da filosofia que o treinador nos proporciona, no que nos pede. Então, a gente tem um tempinho maior para trabalhar, assimilar aquilo que o professor tem para nos passar e corrigir as coisas que a gente vem fazendo errado. Então, é foco no trabalho e determinação. A gente tem que... Nós temos que nos entregar nos treinamentos, porque o que acontece nos treinos reflete no jogo. Então, assim, nós estamos fechados, como grupo, nós estamos fechados. Estamos cientes das coisas que vêm acontecendo, dos maus resultados que vêm acontecendo na Copa do Nordeste. Mas, como eu falei, o que a gente tem que fazer agora é trabalhar. É trabalhar, trabalhar e trabalhar. Escutar o que tem que... Agora é momento de ouvir, ouvir muito mais, fechar a boquinha, falar menos, e chegar dentro de campo, tanto nos treinos quanto nos jogos, trabalhar e dar o nosso melhor. Penúltima pergunta da entrevista, Daniel Genonádio. Contra equipes da primeira e segunda divisão, o Bahia tem patinado. Contra esporte e Fortaleza, mal conseguiu competir. Como você avalia o nível apresentado pela equipe e o que fazer para ser competitivo na Série A? Bom, é como eu falei, é o começo de um processo. O Fortaleza é um time que já vem jogando há muito tempo, com a comissão, com os jogadores. É um time que mudou somente algumas peças, então isso lhes favorece muito. E é o que a gente está buscando. É um começo. Claro que ninguém queria que fosse assim, mas é um começo difícil. Só que é o processo. E para nós entrosarmos, a gente precisa de tempo. Última pergunta, Manuel Messias. Everaldo, essa fase sua, você acredita a quê? Bom, eu estou trabalhando, estou fazendo o meu melhor. Todo dia estou evoluindo mais. Eu venho de três anos jogando fora do país, onde uma cultura do futebol é totalmente diferente. Não estou feliz, estou indignado. E a única forma de eu poder responder, e não é falando, não, é com trabalho. É nos treinos, é nos jogos, é me dedicando. Eu sei que as coisas vão voltar a acontecer, as coisas vão voltar a acontecer da melhor maneira possível. Eu confio muito no meu potencial. E eu sei que as coisas vão mudar, não só para mim, pessoalmente, mas como coletivo, como grupo. Então, eu entendo a indignação da torcida. Às vezes as coisas não acontecem como a gente quer. Eu não gosto de chegar, depois de um jogo, chegar em casa com uma derrota, não gosto. Não gosto de chegar em casa depois de um jogo sem ter feito gol, não gosto. Eu me indigno muito. E eu desconto aonde? Nos treinamentos. É a única coisa que eu posso fazer para melhorar. Não é falando, não é brigando com ninguém. É eu olhar para mim, ver onde eu estou errando e buscar melhorar. E é isso que eu estou fazendo. E eu sei, tenho total ciência disso, que as coisas vão voltar a acontecer. E não é como começa, é como termina.